partiu então, começando mais uma luta as apostas estão encerradas agora fechamos temos aí 66% de apostas na feiticeira jogando o senhor Hale e 34% de apostas no volem, jogando de arqueiro vamos nessa começamos o primeiro round o arqueiro já chega com o buff da Awakening na mão primeira flechada ali, a feiticeira já toma Dream of Doom dela entra também ela tenta ir para cima com para frente F, mas estava longe demais nenhum dos dois consegue aproveitar a oportunidade está no chão, chance do volem não conseguiu prolongar agora a sequência a feiticeira levanta ali de boa mais uma vez foi para o chão, agora é a chance é só chegar, é shift E na cabeça e finalizar, demorou demais, a feiticeira levanta mais uma vez, a feiticeira está caindo igual fruta madura mas ela se levanta ali, joga um shift X e dessa vez quem vai para o chão é o arqueiro, a primeira vantagem acaba ficando na mão dela o arqueiro vai invertendo ali as posições vai dificultando um pouquinho para a feiticeira temos um empurrão, está no chão é a chance dele será que finaliza? Demorou demais o arqueiro está demorando demais, teve várias oportunidades já de finalizar essa brincadeira e aí dá um shift esquerdo a feiticeira acaba sendo explodida no shift esquerdo a vitória fica finalmente com o arqueiro 1x0 para ele vamos para o segundo round dreamer fodão defendido feiticeira por enquanto vai segurando bem ali as flechadas, está no chão o que é isso o arqueiro? prolongou, agora shift E para trás F, míssil na cabeça achei que o arqueiro não ia finalizar ainda demorou um tempinho ali para dar o golpe final em cima da feiticeira mas deu tempo quando ela estava quase se levantando a última flechada chegou e a vitória fica com o senhor volem 2x0 e aí e aí e aí